Olá, atividade e protagonismo são dois termos absolutamente relevantes para uma atividade que seja capaz de obter êxito, sucesso. Não apenas em relação àquilo que faço com uma atitude individual, mas em relação ao grupo que eu coordeno, que eu lidero, ou até na minha posição mais individual também. Afinal de contas, ser alguém que é protagonista, isto é, que assume a autoria da própria trajetória, que é capaz de ter consciência daquilo que deseja e onde quer chegar e também saber quais são os limites e os favorecimentos que para isso encontra, é capaz de, sendo ali protagonista, não submeter, primeiro, a intenções que não sejam também conscientes da sua própria parte, e segundo, as circunstâncias que, não sendo sempre favoráveis, possam prejudicar de um modo indelével, que seja invencível. Daí, a necessidade do protagonismo como sendo especial, ainda mais quando os tempos são complexos. Uma pessoa, por exemplo, se queira e se coloque na postura empreendedora, um empreendedor ou uma empreendedora é uma pessoa que sabe que não basta o desejo, é preciso também formação, não é algo que se coloque no campo da euforia. Vamos lá, agora vou empreender, vou fazer. É preciso se preparar, é preciso buscar conhecimentos, é preciso conversar com outras pessoas que tenham ali algum tipo de habilidade de perícia, é preciso também organizar os momentos em que o planejamento poderá não funcionar na direção que se queria. E isso aí, em sua vida, uma coisa muito importante dentro do empreendedorismo é saber que não é algo que eu apenas desejando vai ter um resultado, exige esforço, dedicação, exige, acima de tudo, proatividade. Uma pessoa proativa é aquela que eu gosto sempre de trazer à tona, ela não fica sentada aguardando, ela não é alguém marcada pela reatividade exclusiva, ela aguarda que algo vem e aí ela vê, com a resposta dará ao contrário. Alguém que queira empreender nos vários campos da vida, no afeto, no negócio, no trabalho, na amizade, na comunidade, na religião, precisa ser capaz de se antecipar, isto é, ser capaz de proatividade, organizar desde agora aquilo que terá de fazer mais adiante, sabendo que não necessariamente, como eu lembrava pouco, será desse modo, mas pode ser, né, se caminhar na direção mais correta e não ter uma postura que se resigne, como eu disse, a ser reativa. Primeiro algo acontece e aí eu vejo como faço, claro que não. A reatividade, ela pode ser de surpresa, mas quando se tem um planejamento, ela faz parte como um elemento da proatividade que a supera a ultrapassa.